Jacavela 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 Pode deixar todo mundo em casa Quero estar sozinho Não quero refletir com ninguém Mas aqui, estou bem comigo O blogger vocês conhecem Willstone Music Promove novidades Rades Hoje sabem onde é a Jacavela Mas eu não quero que o teu mundo se perturba Pra madeta a culpa não coda E dizer que nunca fiz o que você queria Os que viveram disseram que a vida nunca foi papel Mas é por esse papel que se cefa muitas vidas Insiste em ser mágico Pode ser derrota Por isso é cococulo antes das vitórias Primeiro vem a ilude, depois as calúnia Nós passamos por isso como a ovelha deu a dica 5 dedos de uma partida Era só começo por isso eu sou visualizado Lá na vossas casa Como manda é regra Quero estar com o povo Mas fui alertado Que a fama tem preço Mas eu reconheço Dois vosso esforço Quando o dinheiro crescer Quero estar convosco É pra aqui e é pra lá Não tenhas medo de enfrentar As barreiras desta vida A vida dura tu verás É pra aqui e é pra lá Não tenhas medo de enfrentar As barreiras desta vida A vida dura tu verás É pra aqui e é pra lá Não tenhas medo de enfrentar As barreiras desta vida A vida dura tu verás Nas partilhas Nós ganhamos todas as partidas Nas vossas mentes Nós estamos a levar a guita Passando um mês em cada ano Contribuindo nesse movimento O que lá muitos brincam Superação pra todos Comodos superam na bola Nada é fácil Nessa life tudo é sacrifício Ajuda para essas vezes Pra quem tá no espico A vida é dura e tu prefere Ouça que eu te explico Que a experiência se faz nela Como desde ouvido A teoria nunca foi pouca A prática se resume Como o Ian Cavela Conta toda a história Agora dirão Lengueno Porque tô na prova Sua culo exata papá Eles não nos ouviram Mas já tocamos todos Será que não é princípio? Vê se encaixa nisso A vida tem dois lados Como moeta tem cara Confirma a coroa É pra aqui e pra lá Não tenhas medo de enfrentar As barreiras desta vida A vida dura, tu verás É para aqui, é para lá, não tenhas medo de enfrentar as barreiras desta vida, a vida dura, tu verás É para aqui, é para lá, não tenhas medo de enfrentar as barreiras desta vida, a vida dura, tu verás É para aqui, é para lá, não tenhas medo de enfrentar as barreiras desta vida, a vida dura, tu verás É para aqui, é para lá, não tenhas medo de enfrentar as barreiras desta vida, a vida dura, tu verás É para aqui, é para lá, não tenhas medo de enfrentar as barreiras desta vida, a vida dura, tu verás O blogger vocês conhecem, Wilson Music, promove novidades Reis!